Começar com marketing digital nem sempre é fácil, mas nesse vídeo eu estarei explicando para você três coisas que eu faria se eu começasse a trabalhar com marketing digital hoje. Opa, e aí, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e eu trabalho com marketing digital e ajudo as pessoas a trabalhar com marketing digital iniciando como afiliado. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre três coisas que eu gostaria de compartilhar com você que, na minha opinião, seria uma das melhores coisas se eu soubesse ao começar com marketing de afiliados. Então, se você já gostou desse vídeo, deixe seu like, porque assim eu vou estar falando para você três passos de como eu começaria com marketing de afiliados. Vamos aqui para o primeiro passo. Se você começa com foco, você vai ter mais resultados com o seu projeto inicial. Como assim? O meu primeiro treinamento que eu adquiri, que foi no caso Fórmula Negócio Online, eu tinha diversas estratégias dentro desse treinamento. É um dos maiores treinamentos que eu aprendi aí sobre Instagram, YouTube, blog, mini site, dentre outras coisas, ele explica muita coisa lá dentro. Só que o foco é uma das melhores coisas que você tem que ter. Não adianta você ter o melhor treinamento em suas mãos. Existe treinamento aí de marketing digital custando sete mil reais, dez mil, sei lá quanto aí, mas não adianta de nada se você tiver o melhor treinamento em mãos, se você não tiver foco. Dentro do treinamento, quando eu comecei no Fórmula Negócio Online, eu comecei a estudar YouTube. Eu gostava muito de vídeos e não deixei de gostar, na verdade gosto ainda de vídeos. E eu comecei a estudar mais sobre vídeos. Eu deixei um pouco mais de lado a questão do blog, deixei de lado um pouco mini site, deixei de lado e-mail marketing, diversas outras coisas. Eu foquei no YouTube e hoje atualmente eu tenho resultados com o YouTube. Eu tenho alguns canais no YouTube que dão resultados para mim. Então, a minha dica na verdade, que eu quero deixar para você, é que você tenha foco no que você vai fazer. Não adianta você querer abraçar tudo, no caso eu também fiz esse erro, eu cometi esse erro de querer abraçar a causa de, ah, vou querer colocar em prática Instagram, e-mail marketing, blog, um monte de coisa, porque eu ia colocar em prática um pouquinho de cada, só que não ia ter resultados. E na verdade eu não comecei a ter resultados, então eu comecei a desanimar. Quando eu percebi que eu estava perdendo o foco, que eu comecei a ter a overdose de informação, eu comecei a focar apenas no YouTube. E assim eu comecei a ter resultados. Olha só a diferença. Quando eu descobri o que dava certo, aí eu comecei a replicar essas estratégias. Então, dessa forma que eu comecei a ter mais resultados com marketing e afiliados. E quando agora eu tenho mais tempo, eu aplico outras estratégias, seja Facebook, Instagram, blog, e-mail marketing, e eu comecei a ter resultados em outras coisas também. Por quê? Eu tive foco. A segunda coisa que eu quero passar para você, é que você tenha persistência. Nem tudo que você começa vai ter resultados de primeira, sim. Essa é uma coisa que eu não aprendi no começo, eu pensava que vinha da noite para o dia os resultados. Muitos ainda me procuram falando isso também. Ah, Diogo, eu quero vender e tal. Estou começando agora e eu não tive vendas ainda. Daí eu pergunto para a pessoa. Tá, quando você começou? Ah, comecei ontem. Então, é difícil responder uma pergunta dessa, porque nem sempre a pessoa vai vender no primeiro dia, no segundo. Às vezes, tem pessoas que conseguem vender apenas depois de três a quatro meses. Então, normalmente o que eu vejo é um erro que ela comete. Como eu falei, a primeira parte de foco, muitas vezes a pessoa perde o foco e não tem resultados. Por isso que ela erra nessa parte. Ela não tem resultados. Então, nesse caso, eu falo da persistência, porque nem sempre você vai ter o resultado esperado. Na verdade, a questão resultado é muito subjetivo, né? Depende de cada um. Para mim, na minha opinião, os meus resultados foram visualizações no YouTube. Nem sempre foi a financeira, porque eu sabia que tinha todo um processo. E eu confiava em persistir no processo e não no resultado. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho mais. Se você apenas fala que eu quero ganhar 4 mil, que é, no caso, um foco alcançável dentro do marketing digital, porém, é algo um pouco superior do que você ter focado no processo. Porque se você focar, eu quero ganhar 4 mil reais. Nada contra ganhar 4 mil, 10 mil, 20 mil com o marketing digital, que é possível. Só que você tem que focar no processo. Se você não souber o processo todo, até chegar à venda, a primeira venda dentro do marketing de afiliados, ou em diversas vendas todos os dias com o marketing de afiliados, você não consegue ter essa visão de que você vai ter resultado futuramente. Então, primeiro, foque no processo. Foque no que você vai ter que fazer para ter resultados. Por exemplo, eu foquei no YouTube. E você, qual o tipo de processo você foca? Coloca aí nos comentários aí. Ah, Diogo, eu estou focando em Instagram. Diogo, eu estou focando aí no blog. Coloque nos comentários que estarei comentando com você sobre a minha opinião sobre a sua estratégia, tá ok? Então, deixa aí nos comentários. Bom, a terceira coisa é que você tem que procurar um mentor. Muitas pessoas aqui me seguem, muitas pessoas entram em contato comigo, gostam dos meus vídeos. Tem aquelas pessoas que não se identificam, isso é normal, tá pessoal? É pessoas que não se identificam do jeito que eu falo, do jeito que eu explico. Mas existe muitas pessoas também que gostam muito do jeito que eu explico, a minha sinceridade, eu sou muito sincero com cada um de vocês, tá? Eu não vejo que enganar ninguém, como muitos gurus aí da internet ficam falando aí, que faturam milhares de reais. Só que, normalmente, às vezes, eles vendem apenas só o produto dele e não sabem falar nada sobre o marketing digital, tá? Então, tome muito cuidado com isso também. Mas, voltando aqui no assunto. Procure uma pessoa que tenha resultado do marketing digital. Se você não viu aí uns vídeos aí atrás aí, eu parei um pouco de colocar resultados, porque às vezes isso influencia, tá pessoal? Isso é, as pessoas pensam, ah, eu vou ganhar isso daqui em pouco tempo. Não. Na verdade, você tem que focar em pessoas que, sim, realmente mostraram resultados com o marketing digital, mas não somente fica mostrando, mas mostre algo que você tem que fazer na prática. Algo que você vai ter resultados com o marketing digital, se você colocar em prática uma estratégia. Por exemplo, aqui, algumas coisas eu falo sobre... Eu trouxe uma novidade sobre página monetizada. Eu falei sobre mini-sites. Eu fiz praticamente um aulão de mini-sites aqui no meu canal. Se você não viu aí os aulão, volta alguns vídeos atrás, até mesmo tem uma playlist aí no meu canal. Procure aí no meu canal Playlists. Você vai ver que tem uma sequência de vídeos, de vídeo-aula sobre mini-sites. Eu ensinei passo a passo como você fazer várias coisas sobre mini-sites. Então, siga pessoas que te ensinem realmente a fazer alguma coisa dentro do marketing digital. Que te ensinem a aprender marketing digital definitivamente. E não pessoas que apenas ficam mostrando resultado. Ah, eu vendi aqui, eu vendi aqui, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais. Aí, quando você vai ver, a pessoa vendeu o curso apenas aproveitando a audiência dela. Ela não ensinou nada de marketing digital. Ela nunca ensinou marketing digital, tá? Então, toma muito cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Então, siga apenas mentores. Conheça uma pessoa que você tenha essa... Sinta essa sinceridade. Que você tenha essa confiabilidade na pessoa. Converse com ela. Entre em contato por e-mail, por WhatsApp. Até mesmo, se você queira entrar em contato comigo aí, tem aqui o WhatsApp aqui em cima, na descrição. Entre em contato comigo. E assim, eu posso estar conversando um pouco mais com você sobre esse assunto de marketing digital. Pra gente descobrir qual é o erro que você está cometendo. E também, se você tem algum erro, deixa aí no comentário. Faz assim, ô Diogo, não estou tendo resultados aqui e tal. Estou aplicando algumas coisas aí. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários que eu também estarei falando sobre... Respondendo sobre isso. E assim, estarei dando a minha opinião sobre o que você está errando aí no marketing digital, tá? Então, isso aqui foi três coisas que eu gostaria que eu soubesse no começo do meu empreendimento aí dentro do marketing digital. E eu gostaria que umas pessoas pudessem falar isso pra mim. Só que acabei descobrindo algumas coisas na prática, né? Então, eu estou passando pra você, que é a minha audiência, que está inscrito aí no meu canal. Se você também gosta de receber mais notificações dos meus vídeos aí, já atica o sininho cinza ao lado também. E se você não é inscrito, já se inscreva agora no meu canal pra você receber essas dicas aí de marketing digital, tá ok? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. E se você realmente gosta de estar aprendendo mais sobre marketing digital, eu deixo aqui um link aqui na descrição do meu curso gratuito sobre marketing digital pra você aprender passo a passo como você trabalha de uma forma correta, de uma forma profissional com marketing de afiliados, tá ok? Então, fui por aqui. Espero que tenha ajudado você. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.